Quem sabe com nós aí, se quiser chegar, pode chegar Pela paz, 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 paz nunca mais Paz, paz, paz nunca mais Paz, paz, paz nunca mais Paz, paz, paz Tá na hora, tá na hora de parar, parar, pensar Somos consciência humana E não brigamos de cara e coroa Por quê? Somos da periferia da zona leste de São Paulo Estamos acostumados a conviver com uma notícia Assassinados causados por gangues de polícia Na Avenida São Miguel, três corpos foram encontrados Fuzilados RDS, MOL e CGP Que aparentavam menores de 18 anos e todos de por parda E foi mais um fato que com certeza por muitos foi esquecidos Talvez menos por nós Por termos sido criados no meio da maldade Onde mataram é honra ter sua personalidade E eu vou citar alguns nomes pra vocês acreditarem Pé de fato, Cabo Bruno, Conte e Lopes passaram por lá Pé de fato, Cabo Bruno, Conte e Lopes passaram por lá Pé de fato, Cabo Bruno, Conte e Lopes passaram por lá O nome, miséria, a morte, moquifo, somente sufoco e tristeza Disparados por todos os lados Por todos os lados E as crianças não são mais crianças São drogados Não brincam mais de pega, pega, correndo Dia e noite pelos becos da favela, sim Se misturaram com alguns tipos esquisitos Que não são nada bons Só trazem maus incentivos Usando eles como office boys Por um papel eles fazem diversas viagens Viagem é viagem Pra muitos o crack é uma viagem Mas pro consciência humana E pra aqueles que são conscientes E eu creio que não E eu creio que não Ensinados a viver De um modo totalmente errado Não sou mais obediente, sim Malcriados Não sonham mais com o futuro Não andam no claro, flutuam no escuro Brincam de tirar o alvo com uma latinha no muro E de repente o alarme A brincadeira já era, já era, já era, já era Todos apavorados saem no pinote Vocês Escaparam Uma vez eles deram a sorte Mas mesmo assim Não escaparam do perigo Tem ratos pra todo lado Pra cruzar nossos caminhos Em cada canto da cidade Tem uma favela Assim dizia o ditado Mas Aê Em São Mateus tem favela Espalhada pra todos os lados E se correr Se ver Se ficar Porque primeiro matam Pra depois saber seu nome Sendo assim E a nossa paz Nós continuamos lutando por ela Paz 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 Nunca mais Paz 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 Nunca mais Paz 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 Nunca mais Paz Paz Tornando as vítimas Ex-justiceiros Na madrugada De inocente Sempre arruma Preteçor Para um tiroteio Onde mataram Sujeito Que não devia nada Ou talvez Tá certo que eu sabia Que ele não era santo Também sabia Que não Estava envolvido Naquele Enguizudor Dia 26 de março De 94 Foi assassinato Com dois trecos no peito Um na cabeça Lá se foi Renato Que Deus o tenha Corcoran Que Deus o tenha Outro assassinato Nada justificado Ficou só nos comentários Mais um arquivo fechado Caralho Fecharam um arquivo de novo Aplausos